Hey! Há exatos 10 anos eu fiz um vídeo votando no EMA de 2014. Cara, eu adoro, eu sou louco por premiações musicais. Naquela época eu lembro que eu fiz uma Twitch Cam. Isso é pra gente mais velha, não existe mais nem Twitter que fala Twitch Cam, mas assim... Não tinha live, não dava pra fazer live direito. O YouTube não tinha suporte a live. Então na época eu fiz uma Twitch Cam, um site que você ia através do Twitter, um troço louco. Comentando a premiação. Sem nem mostrar a premiação nem nada, só eu virado pra TV comentando a premiação mesmo. Tô louco por premiação. E cara, faz muito tempo que eu não faço um conteúdo desse. Amo, adoro, adoro, adoro. E vou fazer de novo, porque sim, dessa vez o VMA que vai... É agora dia 11 de setembro, 11 de setembro que data, né? Vamos aqui pra tela do meu computador? Pra gente já... Não, não é essa... É, pode ser essa, mas não é essa. Vamos nessa daqui. Vamos votar. Nessas categorias é, obviamente... Isso é só uma brincadeira só pra ser divertido, porque... Essa premiação... Eu nunca levei o VMA muito a sério, é mais pela farra, pelos shows, né? Vai ter show da Halsey. Eu amo a Halsey. E nem lembro mais de quem vai ter show, mas vai ter show da Halsey pra mim já tá valendo. Infelizmente eu voto no Rio de Janeiro. É hoje, inclusive, a premiação, né? Porque eu programei esse vídeo pro dia da premiação. É hoje. Infelizmente eu não posso fazer uma live nem nada comentando. Quem sabe no futuro, se vocês curtirem. Quero que vocês comentem aqui... Não em quem vocês votaram. Não sei se vocês votaram. Se votaram, por favor, comente. Mas quem vocês queriam que tivesse vencido e tal. Enfim. É óbvio que eu vou votar em quem eu acho que merece vencer essas categorias aqui. Comentando a melhor edição, que a gente não pode votar, mas eu quero falar sobre, porque eu sou um editor de vídeo. E eu vou falar também, comentar um segundo lugar. Que eu, sei lá, se esse aqui vencer eu não vou achar ruim, tá? Eu tenho a minha listinha aqui. Eu vou estar lá no Rio de Janeiro no momento desse vídeo assistindo a premiação. Aliás, eu chego no Rio, né? Eu viajo no dia da premiação. Eu chego no Rio de Janeiro na hora da premiação. Eu vou chegar lá na casa dos meus sogros já pra ver a premiação. Bem, vamos lá. Melhor edição, eu queria falar dessa. Cara, eu fiz um negócio que eu tô muito feliz. Eu não faço muito tempo. Eu e a minha namorada, a gente pegou. A gente assistiu todos esses clipes. A gente foi. Ela também fez a coisinha dela aqui. A listinha dela. E a gente vai estar lá conferindo tudo. Então a gente foi assim. Não porque a gente gosta. Isso sempre foi algo que me incomodou muito. A parcialidade das pessoas, né? Vou votar quem eu gosto. Também não tem problema. Essa é a brincadeira. Mas eu sempre gostei. Particularmente desde os 15 anos eu assisto essas premiações lá em 2007. Eu gosto de tipo, eu acho que esse aqui merece mais. Esse aqui merece mais. Não necessariamente quem eu gosto ou quem eu gosto mais. Por um acaso, quem eu gosto mais eu acho que pegou mais aqui. Mas vocês vão ver que não tem nada a ver com o meu gosto pessoal não. Bom, por exemplo, melhor edição. Essa aqui a gente não pode votar. Como eu falei, né? Eu sou editor de vídeo. Então eu queria dar o meu parecer aqui. E ela, mesmo sem gostar da Taylor Swift, ela ficou muito inclinada a achar que quem merece o prêmio é esse aqui. A Taylor Swift compôs Malone, Fortnite. Já eu acho que Houdini teve a melhor edição. Eu fiquei muito inclinado com o We Can't Be Friends da Ariana Grande. Esse clipe tá muito bem editado. Então ele é o meu segundo lugar. Se ele vencer, eu acho que merecido. Mas, cara, Eminem, Houdini é um clipe incrível. O lance dos quadrinhos, a nostalgia, a inteligência artificial deixando ele mais jovem e tudo mais. A inteligência artificial, não necessariamente, mas assim, eu não sei qual o método que eles usaram. Mas o efeito mesmo de deixar ele mais jovem, eu achei incrível. Partido pra... Agora sim, pra que a gente pode votar. E a gente vai votar agora, né? Começando por... Deixa eu ver... Melhor... Melhor rock. A gente pulou algumas aqui. Porque a gente não foi atrás dessas... De algumas aqui. Som do verão também a gente não viu. A gente pulou sem querer, inclusive. Viu, cara? A gente pulou sem querer. Esse aqui merecia. Na verdade, eu vou votar agora. Porque a gente pulou sem querer. Vou ter que falar com ela isso aqui. Eu não vi, cara. Nossa, e aqui tá muito difícil. Tá muito difícil. Porque eu acho que Kendrick Lamarco, Not Like Us, merece. Mas, cara... Cara, meu segundo lugar vai ser isso aqui. Meu segundo lugar é... CharlieXX com Billy Isles. Guess, né? Mas... Pera, só não dá pra votar também. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Trending, vídeo, latim... Best rock. Aqui que eu posso votar. Ah, então é isso mesmo. Bom, então vocês já sabem qual é a minha torcida. É Kendrick Lamarco, Not Like Us. Eu acho que essa foi a que mais tocou realmente no verão. Essa aqui tá muito, muito, muito nova, né? Não tocou ainda direito. Guess. E eu nem vou falar de Birds of Fodder, porque... Fodder? Como é que se pronuncia? Fodder. Fodder. Enfim. Porque não... Não acho que seja uma música de verão, assim, mano. Posso estar falando besteira. Mas essa agora, sim. Voltando pelas que a gente pode... Começando pelas que a gente pode votar. A gente vai pra melhor rock. E eu vou te contar. Legendary do Bon Jovi. Piadas à parte com o Barney de Hollow Matter. Eu achei tão mais do mesmo. Eu esperava mais o Bon Jovi. Eu gostei muito do Coldplay. Eu gostei do Green Day com o Dilemma. Mas, cara... O meu segundo lugar é Kings of Leia. Não, não. Eu votei. É o dela. Tá? Eu confundi com o dela. O meu é Kings of Leia. Eu achei que foi muito bom. Ah, peraí que eu tenho que fazer uma... Peraí. Vou fazer um login aqui. Peraí. Rapidinho, rapidinho. Eu tava achando estranho não ter um login pra fazer aqui. Mas agora, beleza. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Pronto. Foi mal. Perdão. Problemas técnicos. Achava estranho só chegar e votar. Voltar e vai. Podemos voltar e votar. Então... Melhor rock. Kings of Leia. Esse clipe tem uma nostalgia boa. Entregou um negócio bom. E o Lenny Kravitz é o meu segundo lugar. Eu acho que Huma também. Cara, essas duas músicas são muito boas. Muito boas. Eu gostei muito do U2. Mas em alguns momentos eu me desliguei da música, viu? Passando pra melhor música alternativa. Aqui foi mais difícil porque eu não conhecia alguns deles aqui. No caso... Não. Na verdade, só o Ted Swins, né? Só não sei. Não sei. Não sei. Eu fiquei muito inclinado com Beautiful Things do Benson Bone. Mas... Ele ficou sendo o meu segundo lugar? Deixa eu ver aqui. Foi. Beautiful Things é o meu segundo lugar. Se ele vencer, eu acho merecidíssimo. Acho muito bom. Toda a história por trás da música. Da campanha que ele fez. Pra essa música... Enfim. Como artista independente e tudo mais. Mas, mano... Pauzea. Too Sweet. Essa música é muito boa. Tocou direto e tudo mais. Ela fica na cabeça. Você começa a cantar. Não tem como. Melhor R&B. Aqui sim. Essa foi uma que a gente não tava familiarizado com as músicas. A gente até conhece, obviamente. A Cisa. A Salada Cisa. Que a gente chama ela. A Washer, obviamente. Alicia Keys. Adoro Alicia Keys. Mas, eu acho que dessas aqui... Eu não conhecia a Victoria Monette. A Moody Long. E a Tyler. E de tudo que a gente ouviu aqui. Pra mim... A que mais representou ali o som de R&B. O que mais foi legal. Considerando também o clipe. Também. Queria que vocês comentassem isso. Quando vocês vão falar de VMA. Video Music Awards. Vocês estão considerando mais o clipe ou a música em si? Eu sempre tive esse dilema. Desde os meus 15 anos. Mas, pra mim, foi a Moody Long. Com Made For Me. Achei o clipe e a música muito bons. E, em segundo lugar, a Tyler. Esse som dela é muito bom. Eu sei que eu posso votar também. Eu posso votar, né? Eu vou começar a votar no segundo lugar também. Porque sim. Porque sim. Deixa eu ver. O melhor alternativo de segundo lugar. Era o Beautiful Things. E o... O Rock. Foi o Lenny Kravitz. Tá. Eu posso votar neles. Ok. Vou votar no primeiro e no segundo lugar. O melhor Hip Hop aqui. Já me pega. Porque Hip Hop é o meu rolê. E, pra mim, Houdini. Melhor. Música. Cara, esse clipe eu amei. Esse clipe B.O.A. A da Megan Thee Stallone. Muito bom. Muito, muito divertido. Eu pirei nesse clipe. Mas Eminem, Houdini. Guess who's back. Back again. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Em segundo lugar. O que eu botei? Esse aqui. B.O.A. Melhor Pop. Aqui é meu lugar de fala. Minhas divas do pop. Senti falta de gente aqui, cara. Tem músicas muito boas aqui e tudo mais. Mas senti falta de gente aqui. Por exemplo, cadê a Billie Eilish? Cadê a Charli XCX? Por que elas não estão aqui? Bom. Dua Lipa. Também achei chato aqui não ter um clipe e uma música, né? E ser uma artista. Achei isso estranho. Mas pra mim, Dua Lipa, em primeiro lugar. Aqui sim, porque eu realmente gosto mais. É difícil falar quem foi a melhor ou quem representou mais. Elas são todas muito boas. E tem a Olivia Rodrigo. E a Camila Cabello foi em segundo lugar. Mas assim... Eu sei que a Sabrina Carpenter tá fazendo um trabalho muito bom, mas eu não consigo me ligar tanto na música dela. E a Tate McRae. É isso? Tate McRae? Eu não conheço tanto o trabalho dela. A música aqui, a primeira... Eu joguei ela no YouTube pra ver o que falavam dela. A primeira música que vinha, né? A primeira música que eu gostei muito. É uma bem famosinha no TikTok e tal. Mas Camila e Dua Lipa são mais o meu rolê. Melhor colaboração? Melhor feat? Eu vou te contar. Essa música é bem chata do Drake com a Sexy Red e a Ciz, hein? Rich Baby Daddy eu achei bem chata. A voz da Ciz aqui tá maravilhosa, mas eu achei a música bem chata. No meu primeiro lugar ficou... Seven. Achei a música muito boa. E o clipe também. Em segundo lugar, Fortnite. A música também é muito boa. E o clipe também. E aí a gente passa pra música do ano. Não, Revelação. Perdão. Revelação. Certo? Artista do ano. Best New Artist aqui. A gente botou ele em primeiro lugar aqui, né? Engraçado. Cara, pra mim, Revelação... Essa garota, Chapeau Rowan. Eu não ouvi muita coisa dela ainda, mas o pouco que eu ouvi eu achei muito bom. Muito bom. E o Shabuzei. É assim que se pronuncia, galera? Shabuzei. Muito bom. Muito... Eu diria esplêndido, eu diria. E aí a gente vem, né? Música do ano, Artista do ano e Clipe do ano. Aqui são a trindade dos maiores prêmios. Música do ano. Song of the Year. Cara, pra mim não tem como. Não tem como. Não tem como. Cara, não tem como dizer que não foi. Você pode ser muito fã da Beyoncé. Muito fã da Taylor Swift. Muito, muito fã da Sabrina Carpenter. Mas você tem que admitir que Kendrick Lamar com Not Like Us... Cara, tem. E esse aqui, eu não botei em segundo lugar. Porque eu acho que não tem como. Eu vou votar duas vezes em Kendrick Lamar com Not Like Us. Porque todo mundo... Cara, foi um fenômeno. É uma música de Diz. É uma música de Diz. Isso não acontece. Foi a música do verão e agora a música do ano. Cara, isso aqui é bizarro. O que isso fez? O que essa música fez? O movimento que essa música criou? Eu acho que não tem como, cara. Já o Artista do ano. E aqui a gente tem um negócio, né? Como dizer qual é o Artista do ano? Aqui eu dou uma afrouxada. Eu vou mais por quem eu gosto também. Pra mim é o Eminem. Eu sou muito fã do Eminem. Mas talvez a Taylor Swift com as suas turnê de The Errors Tour de 3 horas e tudo mais. Não sei. Bad Bunny, não sei. Cisa. Sabrina, não sei. Isso pra mim é o Eminem. Tá? Em segundo lugar, Cisa por gosto. Aqui foi gosto pessoal mesmo. E eu acho que a Ariana tá meio apagadinha, cara. Ela lançou um álbum, né? Que eu achei bem chatinho. Eu gosto muito da Ariana, by the way. Tá? Só pra avisar. Mas eu senti falta de Ariana esse ano. Esse grande. Senti falta de Ariana. Eu achei ela meio na casa dela. Postou uns sons no YouTube. Não sei. Não tô vendo ela. Não sei. Pode ser uma coisa da minha bolha também, né? E aqui sim. Aqui a gente chega na música do ano. Aliás, desculpa. Clipe do ano. Que é o prêmio mais importante, né? Do VMA Video Music Awards. E, mano. Clipe muito bom da Doja Cat, viu? Eu não sou o maior fã dela não. Mas esse clipe tá muito legal. Eu senti falta da Billie Eilish aqui. Como é que não tem Shihiro aqui, cara? Não sei se Lunch foi tudo isso. Lunch é um clipezinho bem simples, assim. Mas eu acho que Shihiro aqui... Shihiro ia dar mais projeção pra ela. Senti falta de Charlie XX aqui. Charlie fazendo um trabalho de marketing incrível em cima do álbum dela. As produções, os clipes são muito legais. We Can Be Friends. Que clipe bom, né? Baseado todo em brilho eterno de uma mente sem lembrando. Mas pra mim, Houdini. Foi a música que eu mais curti. Foi o clipe que eu mais achei bem feito aqui. Me divertiu e tal. E, em segundo lugar, Ariana. Pelo clipe também muito legal de We Can Be Friends. Essas são as minhas categorias. Esses são os meus votos. Eu queria que você votasse aí. Fica ligado no canal nessa nova fase que tá iniciando aqui. Minhas redes sociais são essas aqui. Sendo que eu tô trocando. Então, se você não me achar... Assim, por exemplo, o Twitter eu tenho... Aliás, o Twitter eu tenho que coisar, né? Porque o Twitter foi embora. Foi de base, foi pra cima, foi de Vasco, foi de tudo que você quiser falar. Então... E o meu TikTok é Hank Miller, underline. Não é Skunerd. Ok. Mas tirando isso, você pode me seguir nas redes sociais. Skunerd morreu. Esquece Skunerd. É Hank Miller. Tudo Hank Miller agora que você me acha. Belezinha? Cara, gostei muito de fazer isso. E eu tô muito, muito, muito na esperança de vocês curtirem esse tipo de conteúdo. De ter um feedback bom. Então, eu preciso realmente que você deixe o like. E você comente se você gostou. Porque eu quero trazer mais conteúdo falando de premissa musical e até de música. Eu tenho várias ideias de projetos de música que eu quis trazer há muito tempo aqui no canal. Por exemplo, pegando uma música de alguém e ir dissecando, mostrando curiosidades da música. O que cada verso quer dizer e tudo mais. Enfim, depende de vocês. Ok? É isso. Valeu, gente. Se vê no próximo vídeo. E não esquece de dizer.